No início da tarde, os policiais cumpriram 21 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e outras 5 cidades da Luz. Segundo a denúncia mostrada na reportagem de Giovanni Grisotti no Fantástico, empresas que vendem próteses ofereciam dinheiro para que médicos usassem os seus produtos. Em busca de provas, os investigadores estiveram em hospitais de Gravataí e Cadoas, onde recolheram portuários médicos. A alteração também atingiu fornecedores de próteses. Segundo as investigações, orçamentos dessas empresas eram utilizados em pedidos.